É do papai, Tiago. É da titia preferida do seu coração. Sai fora, Cira. É da tia preferida. Aqui, Diego. Entrega pra quem você quer dar. Pra quem você quer dar. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra mamãe, dá um beijo na mamãe. Obrigada, viu? Vai lá. Vai lá, mãe. Vai lá, mãe. Vai lá, mãe. Se você lá quer, eu vou ficar fora. Vai lá. Vai lá. Tiago, pra quem é o segundo pedaço, pai? Fica ali, pra tu segurar. É, pra tu segurar depois. Se não tá feio, bonita. Fica mais pra lá. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, Tiago. Gabi. Olha, aqui vem e deixa o nome sair. Vamos, rapaz, rapaz. Olha, isso que passou. Olha, isso que foi. Deixa eu ver como que eu sou bom. Porque eu não tava sem contato com alguém. É, eu vou ficar junto pra trás. Agora, tá mamãe e papai. Juntinho, vai. Suc理 da filha. Abraça, abraça. Abraça. Abraça, um beijo, ribeira. Abraça, meu pai. Rapaz do céu. Agora eu vi, menino. Fica ai, deixa eu tirar foto bom Eu to tirando foto, não tira ai não Pode ir Vai lá mãe, a minha mãe é um Dá pra cima do marido, bota a mão na cintura dele Tiago, é pra mim Tiago, é pra mim, não é pra tia não Dá parabéns de novo pra falar Vai pra tia cara Ele ta fazendo soveto bom lá nela Já cortou o bolo em 21 pedaços Dá um beijo Faz um discurso, pai Rorré, escuta aqui o papai É pra mim, eu sou sua filha preferida Se der pra francisco, eu faço assim Eu faço remédio, eu vou chegar Olha lá quem ta escrito Agora eu vim Tá registrado Marrapame Beija, beija Beija Beija, beija Beija pai Vai dar Vai dar Vou pegar mesmo Beija Beija ai, beija ai, Dona Maria Rapaz, Dona Maria Meu Deus do céu Meu rapaz Aparece mais, sai coelho ali Rapaz do céu Rapaz do céu Esse querido não é besta não Se eu souber das corras dele aqui Na viagem, Dona Maria Tem que entregar pro céu Pra mim é cara É pra mim é cara É pra mim é cara Ô Raimunda, o Tiago tira o pedaço aqui pra mim O que ele tá pedindo E o segundo pedaço de bolo é pra quem? Pra o papai Pra quem que é o segundo pedaço de bolo? Pra quem que é o segundo pedaço de bolo? É pra quem? É pra mim É pro seu pai? É Você vai entregar pro seu pai? É, os olhos foram intrusos Não, eu vou, eu vou, pera ai Eu vou filmar seu pai pegando primeiro O segundo pedaço de bolo De quem é o segundo pedaço de bolo? De quem é o segundo pedaço de bolo? Você vai entregar pra quem? Fala pra mim Entrega pro papai Entrega pro papai E o beijo do papai? Cadê o beijo do papai? Ih, que lindo Olha aí Que lindo Olha aí Olha aí Oi, meu amor Oi, meu amor Pode, pode sim Segura o braço Segura o braço Segura o braço Segura o braço Segura Filipe 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 E aí, Zélia Como é que tá a farra aqui, Zélia? Tá gostando? É maravilha Essa família é sempre assim, viu? A família do querido É animada É animada, viu, Zélia? Muito Pode ficar à vontade, viu, prima Filipe Filipe Filipe, né? Filipe, né? Que Deus te abençoe que você vai fazer muitos e muitos anos, viu? Filipe 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 Magno Não quer bolão, Magno Fica à vontade Pode servir Fica à vontade Aqui tem que se servir Cada calça serve, né não, velho Que hoje bunda que é, Jacho? Esse bicho atentado Vai prássona Uhu Eita, começo com as prósas ruim esse bicho tem a prósas ruim Esse meu cunhado. E olha o meu tipo, hein? Vou lá pra perto do... Vou com a bebida. Vou pegar um pedaço de pôr pra mim. Cadê meu pedaço de pôr? Já pode, velho. Tá bem amarrado, hein? Mas tava bom. O quente tava aqui demais, né, Amado? Tava muito quente, né? Você me dá um pedacinho, seu vô? É, que quente. É, meu amor. Acho que quente. Vou usar aqui, porquê. Deixa eu dar pra ela só um empate pra você. Você quer outro? Tem uma aqui pertinho. Não, tem uma veio... Aqui, ó. Vem pra pertinho. Vai ganhar do buraco. Joga pra mola. Vai, vai com esse pé. Joga. Vou lá, que tem. Joga pro timão. Vou pegar um pedaço de pôr pra mim. É, deixa eu pegar um pedaço de pôr pra mim. É, deixa eu pegar um pedaço de pôr pra mim. Larissa, deixa eu pedir um pedaço de pôr pra mim. Joga. Já repetiu. Você vai querer, Tiago? Você vai querer comer? Aqui, ó. Vem cá do gaga. Você vai querer comer? Vem cá do gaga. Segura o pôr pra dar o shampoo no carro. Vem cá do gaga. É, é o azul, mas não foi essa? É, é vermelho. É, é vermelho. Tiago. Não, não tem nada. Não, não tem nada. É. Tiaguinho. É. Para, mas esse meu, eu tô assim que ele tá bem, filho. Esse meu cunhado até tá bem, filho. Mas, Tiaguinho, eu filmei. Foi ele porque ele quis, filho. É, é. É, é. Mas, rapaz, sujou teu pé. Não, sujou meu sapato, hein? Não, sujou meu sapato. Deixa eu ver aqui, eu vou jogar só. Eu também. Eu peguei aqui, já que eu vou até lá. Você vai lá, vai safado. Claro. Mas, rapaz, eu peguei a Dã Maria no pulo aí, mas o filhinho não apareceu. Tá filmado. Filmei na hora, certinho, rapaz. Filmei na hora de quê? De quê? De quem tá me cuidando? Não, minha irmã. Rapaz, de maneira, quando você vem aqui, ó, lembrar no seu pé. É? Ela tá no Facebook, no Facebook, né? Tá encasado aqui, quando tem que pensar, não chega com o meu público pessoal. É só tudo que ela ia levar pra casa. Tá posturo, viu? Tá posturo. Ó, o Leandro tá trazendo minhas cadeiras. Tá olhadinho. Marcelo, senta aqui, ó. Já que eu tô com a forma, senta um pouquinho, ó. Senta. Não tô nem comendo. Ah, não, você tá estourando demais. O Zélia, pega aqui, ó. Como é que eu tô com a boca aqui, Thiago? Não, você tá estourando. É hoje. É hoje, né? É hoje. É hoje, né? É hoje? Pega o Manoli pra ela, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado. Agora é hora de filmar as meninas do Piauí. Comendo. É. E aí, ó. É uma telha pra mesa pra não derramar. E aí, ó. E aí, o bolo? É ela de padaria, né? É uma telha. É uma telha. É uma telha. Tchau, tchau.